Vamos falar de educação. Começam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2021. O candidato deverá escolher qual prova quer fazer, se é impressa ou a digital, e também pode pedir atendimento especializado e recursos de acessibilidade. As inscrições para as provas do ENEM podem ser feitas até o dia 14 de julho, no portal do governo federal, que acessa a página do participante. E todos os interessados em fazer o ENEM 2021 devem se inscrever, mesmo aqueles que já tiveram a taxa de isenção aprovada ou que justificaram a falta na prova do ano passado. As provas serão dias 21 e 28 de novembro. Neste ano, a versão digital será aplicada nos mesmos dias da versão impressa, com os mesmos itens e o mesmo tema de redação. O participante deverá escolher qual prova fará no ato da inscrição. Não será possível alterar a opção escolhida após a finalização do processo. No momento da inscrição, candidatas gestantes ou que amamentam pessoas idosas ou com algum tipo de deficiência podem solicitar atendimento especializado. Quem tem, por exemplo, baixa visão, cegueira, surdez, deficiência intelectual ou déficit de atenção, conta com apoio na hora de fazer a prova. Para solicitar os recursos disponíveis, é necessário comprovar as condições por meio de documentação com laudo do profissional de saúde. Candidatos com deficiência que se inscreverem para a prova digital também vão receber atendimento especial. Poderão contar com recursos de prova ampliada, super ampliada ou com contraste.